Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai O vídeo de hoje, de agora, é um FD, ficção em debate, sessão especial de anime de domingo, de filme, último filme de One Piece, One Piece Stamped One Piece Stamped me surpreendeu, positivamente Ele é um filme, digamos, fanservice, obviamente fanservice, mas ele é bem feito Ele pega todos os elementos necessários de um shonen, consegue fazer um plot sustentado o suficiente Tem coisas que ficam um pouco assim, escanteio, mas não tem tanto problema Tem coisas que são ali muito mais de estar ali elementos de brinde, de bônus O que também não tem problema, porque ele funciona no sentido de que ele acerta o ângulo de fanservice A premissa do filme é bem simples Você tem o Impeldau, que é a prisão da marinha E tem o Barba Negra, quando ele liberta os prisioneiros de Impeldau, logo depois do Luffy fazer o caos lá E de eles enfrentarem o Magellan e resgatar alguns prisioneiros, incluindo o Jinbei E outros personagens importantes, o Bon Clay E nisso tem um personagem que estava preso em Impeldau, que é um dos personagens que, dentre eles, que o Barba Negra O Barba Negra meio que viu ele ali no canto e falou Esse cara é importante, vamos libertar ele também, mas deixa ele lá porque ele tem as ambições dele O cara em especial que foi libertado é o Douglas Douglas Bullitt Douglas Bullitt tem uma história muito complexa No sentido de que ele é um ex-membro dos Piratas do Barba Barba não Do... Do Golden Roger Golden Roger É Barba não Golden Roger Eu acho que ele é canônico Eu não tenho certeza Eu acho que ele é bem canônico Mas ele é o destaque do One Piece Stamped Ele é o vilão do One Piece Stamped O que é esse cara? Ele tem um objetivo muito simples, o Douglas Bullitt Ser a pessoa mais forte do mundo Sozinho Ele quer sozinho ser a pessoa que é tipo Deus em vida Ele quer ser Deus em vida Essa é a ideia do cara Ele faz uma parceria com... Depois que ele sai de Impeldau Ele faz uma parceria com um cara chamado Buena Festa Buena Festa é um cara que foi, digamos... Entrou em decadência devido à nova geração de piratas Devido ao Rei dos Piratas Fazer com que todo mundo entrasse em ebulição E tivesse a Era de Ouro Que é a caça One Piece Eu não sei o certo o porquê disso Mas ele entrou numa espécie de morte Ele não conseguia mais fazer as festas que ele gostava de fazer Que era organizar eventos com todos os piratas E fazer competições aleatórias junto a eles É bem mal feita essa parte do Buena Festa Não sabe porquê que ele tem realmente rancor contra essa nova era Porque ele não existe mais Talvez ele tenha se sentido abandonado pelos piratas Ele entrou em decadência no sentido do que era a função dele Já no caso ele ajuda o Douglas Bullet para o seguinte modo Para fazer a maior festa já feita Reúne todos os piratas E através disso destruir todos os piratas Por vingança Porque ele se sente abandonado pelos piratas Ele se sente abandonado pelo novo mundo Pela nova geração E é estranho Mas ele consegue convidar todos os piratas Todos os piratas atendem o recado dele E vão para essa busca Caça ao tesouro E o prêmio é interessante O prêmio é o grande One Piece Como se fosse One Piece Do Golden Roger Então vários piratas se reúnem nessa ilha Para essa competição De maneira relativamente amigável Entre aspas Aí começa a festividade Os piratas Tem de todos eles Tem toda a nova geração do Luffy Tem o O Basil Hawkins Tem o Rogue O X-Draq Tem a Jow Jowry Boney A Boney Tá o Killer ali Também o Stasquid O Trafalgar Lao Tá todo mundo ali Nessa ilha No caso alguns mais No sentido de De competição Outros no sentido de Enfim De De Investigação Tipo Por exemplo O Lao Tá ali investigando O que tá acontecendo Já outros Estão ali só interagindo Tipo Capone Outros estão interagindo O Bug Ele tá ali de mediador Porque ele é o Xishibukai E Aí também entra um ou outro Por causa das investigações Da CP0 Entra um ou outro ali Dos Da inteligência da Marinha Entra a Marinha Por dois motivos Primeiro porque o Smoker Também tá ali caçando O Buena Fest E caçando os piratas Caçando Provavelmente Eles não tem certeza Mas O próprio Douglas Então tem toda Uma conjunção De fatores Que joga todos os personagens Num lugar só Esse lugar É a festividade E a festividade Ela é mágica Ela usa os elementos De One Piece Que funcionam perfeitamente Que é As ilhas fantásticas Com elementos naturais Específicos das ilhas A aventura dos Mugiwara Interagindo na ilha Tem até um framezinho De um segundo Onde mostra o Zorro Perdido em outro filme Da franquia Ele perdido no filme Do Strong World Se eu não me engano Depois ele volta Para esse filme Que é só um framezinho Para tirar a cara do Zorro Tem eles comprando Coisas na cidade Se divertindo E depois indo para a competição Que é a caça ao grande tesouro Que é a caça Ao tesouro do One Piece Que é o tesouro do Roger Organizado pelo Buena Festa Que juntou todos os piratas E nisso tem o Bullet O Bullet está ali Só para uma função Muito específica Destruir todo mundo Na porrada Sim, só isso Vou passar as imagens Do filme Para vocês darem uma olhada As imagens são bonitas O filme é bem feito Bem dirigido O enredo dele encaixa Ele amarra Os conflitos Que não tem tanto plot Não tem tanto enredo Mas ele vai amarrando Uma coisa na outra Vai fazendo uma coesão Em cima da outra E ele é extremamente luta Luta quase 60% 70% do filme É a luta De todos os novos piratas Os novos Digamos Piratas da nova geração Que está ali Com o Luffy Como eu falei O Lex Drake O Rogue O Apo Todos os piratas Da nova geração Junta alguns Com o Shishibukais No caso O Crocodile Tem a Hannah Hannah Esqueci sempre o nome dela Que gosta do Luffy A boa Hancock A boa Hancock Tem até uma aparição Ali do Mihawk Só para fazer O Mihawk está aqui Aí tem também Alguns almirantes da marinha Não participam tanto Principalmente o cego Que eu esqueci o nome dele agora Ele está ali Para enfrentar o Zorro Para dar um destaque Então é um fanservice Puro o filme É Puro Os 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 Novas geração Para lutar contra o cara Que é tipo Extremamente poderoso Douglas É imbatível Individualmente Nenhum deles Ganharia dele Se ele estivesse Nas circunstâncias Mais adequadas Logicamente Que o filme Ele dá uma vantagem Para o Luffy E o Luffy Tem um desfecho positivo Embora Sozinho Ele não venceria E No mano a mano Ele levou um pau Na primeira metade Do filme Então Luffy Snake Não deu conta Do Douglas Então é aquele esquema Ele é protagonista Ele precisa ganhar O filme tem que acabar Vamos fazer um bem bolado Aqui de uma coordenação Entre os Revolucionários Entre a marinha Entre Até Acho que a inteligência Da Espiana Acho que A marinha Os revolucionários Os piratas Os Shibukai Eles se unem E a nova geração também Ali com o Lau Bolam um plano Para derrubar O Douglas Se eles não derrubassem O Douglas Ele ia quebrar Todo mundo na porrada Só isso Porque o Douglas A ideia dele é essa A ideia é ser o mais forte Sozinho Ele é tipo O cara que foi abandonado A vida inteira Melancólico Rancoroso Que acredita só em si mesmo Que não se vincula a ninguém E ali ele fez uma aliança Com o Buena Festa Para juntar a galera Para meter porrada na galera E é isso O filme é isso O filme é um grande Troca de socos Tem destaque para vários personagens Uma cena aqui Uma cena ali Alguns com menos tempo de tela Outros com mais Logicamente o Luffy Com mais destaque O melhor lutador do filme É o God Usopp Usopp Mata pau É sensacional Ah, eu tenho uma outra coisinha aqui No Frank O Brook Um pouquinho da Robin O Sago ali Só para Encher linguiça E aparecer na tela Para dar da Ibope Eles colocam todos Vários Shibukais Vários comandantes da Marinha Generais No mesmo lugar Colocam todos Na nova geração Para dar um ânimo Então o filme Ele é muito afetivo Ele é muito emotivo Porque você vê Todos aqueles personagens Canônicos O filme não tem Personagem não canônico Acho que tirando Uma outra liberdade Que ele toma ali Mas é praticamente Todos os canônicos E aí tem os caras Que são mais secundários Tipo o bando do Bug Que é muito engraçado Não aparece nenhum Yonko Infelizmente Mas os personagens Assim mais Secundários Primários Da nova geração Que tem vários Enfim Como eu falei Enfim Os personagens Que estão parte Da geração do Luffy Da geração do Luffy Mas eles jogam Várias pessoas O Apul tá ali Tá o Fox ali Tá a Perona Parece Então Aí tem o Cavandish Aparece Aparece o cara Que é o Bartolomeu Que é o fã do Luffy Tá ali Que é o grande fã clube Dos Piratas do Mugiwara Tá todo mundo Tá a Tashig Tá o Smoker Tá a galera toda Então o filme Ele funciona Exatamente por isso Porque ele foi feito Pra juntar a galera Na porrada também Mas pra juntar As interações Fazer umas alianças E tal Ao mesmo tempo Que tem uma rivalidade E tal Então o filme Ele é estranho Porque ele não consegue Ter de fato um enredo Mas o enredo dele A proposta dele É exatamente essa Então o enredo dele É ser um fanservice O enredo dele É ser um filme Bem animado Com boas lutas Mostrando poderes E derrubando o vilão da vez E é muito forte Muito forte Qual a Kuma no Mi Do cara Kuma no Mi Dele é muito difícil Ela absorve A Gacha Gacha no Mi Ela absorve Qualquer tipo de tecnologia Ou qualquer tipo de material Ao redor E entra no controle dele E como é despertada Ele controla Ele inteira Ele torna Essa Gacha Gacha no Mi Como uma armadura Então ele se torna Invulnerável e gigantão Então tem todo um esquema De ah eu tenho um Mech Eu sou um robô Eu sou poderoso Mas na verdade Ele é muito mais forte Quando ele está desarmado Quando ele está Sem usar a Kuma no Mi dele E usando o Haki só Na verdade ele é muito mais combatente Só no corpo físico O Douglas Mas ele usa a Kuma no Mi Faz todo um esqueminha ali Derruba um Buster Call da Marinha Derruba dois Buster Call da Marinha Detona com um monte de gente Assim tipo Deixa no chinelo todo mundo E o desfecho é bem interessante Porque o desfecho é uma cooperação Como eu falei Entre revolucionários Marinheiros No caso revolucionário É apresentado pelo Sago Marinheiro pelo Smoker Piratas da nova geração Que é o Luffy e o Lau E a boa Hancock Junto com o Bug Entre aspas E o Crocodile Ajudando também Como o Shichibukai O Crocodile é um ex-Shichibukai Mas também está ali Tem a esquema deles descobrirem Qual era o plano do real Do Buena Festa Descobrirem o plano real do Bullet Do Douglas Bullet E tem toda a investigação O time que vai investigar E o time que vai pra pancada E o time que é mais suporte E o time que é mais ataque Entre aspas E daí tem um destaque Pra um outro personagem Tem a Namison no Zeus Que é mó legal Ela já está com o Zeus ali Que é a nuvem que ela pegou Da Ela arrumou da Big Bang A Big Bang perdiu a nuvem pra ela Que é um dos poderes da Big Bang Tem A utilização de pequenos detalhes Interessantes de cada personagem Tem o Zorro cortando um meteoro Na espada Que é legal Tem Enfim Tem coisas bem interessantes Porque é fanservice O Luffy com certeza Em toda a sua potência Com o seu Gear 4 Tanto no Snake Man Quanto no Outro que eu não lembro o nome Que é o É o principal dele Gear 4 dele Que é o Bound Man Homem saltitante O Bound Man é mais forte Que o Snake Man De acordo com esse filme Porque o Snake Man leva um couro Mas o Bound Man Consegue Dar combate Pro Bullet Pro Douglas Então é isso O filme é mais ou menos isso Só que ele é funcional Ele não apenas é funcional Como ele acerta o ângulo E como ele acerta o ângulo É um bom filme Porque ele não comete vacilos No seu desenvolvimento No seu progresso E na sua manutenção Do roteiro Ele mantém um fluxo Constante Pertinente Coerente De fanservice De lutas E de De grandes momentos Entendeu E tem toda A contextualização Dessa ilha A contextualização Do passado do Bullet A contextualização Ali da Marinha Do Roger Ela também Essa cena Onde Jesus Você perde Eu só filmei O Karu O Karu do filme 10 Que é o É o Billy O Billy do filme 10 Que tá aí É Então Tem todo esse esquema De usar todos os personagens Que são interessantes Que a gente gosta deles Mas não conhece eles tanto Que são todos os piratas Da nova geração Que são a pior geração Que é a do novo mundo Que é a geração do Luffy Então o filme é muito interessante É interessante porque Ele é exatamente isso Ele é Simples Ele é raso Ele é direto ao ponto Mas Ele é coeso Ele é pertinente Ele é funcional Se você analisar ele De um ângulo mais Profundo Com Enfim Motivo Você vai ver um filme errado Você não vai ver o filme que ele é Ele é um filme Fanservice Ponto final Só que é um fanservice Empolgante Empolgante mesmo Você sempre tá Olha esse personagem Olha aquele personagem Olha esse personagem Fazendo alguma coisa Olha que legal aqui Olha o Luffy fazendo isso Olha o Zop Sendo um Zop fodão O Zop sendo bem foda mesmo O Zop ganha a luta sozinho Entre aspas Ele ganha do Bullet Quem derruba o Bullet De verdade É o Zop Não é o Luffy Isso é extremamente interessante E tem Enfim Grandes destaques Grandes aventuras O cenário é expansivo É mágico Os character designs Estão bons As roupas estão interessantes A aglomeração De personagens contrastantes Tirando os revolucionários Que ficam um tanto ali Vamos pegar o Buena Festa Porque o Buena Festa É um cara do mal Que tá fazendo coisas Sei lá Eu não sei o certo Porque os revolucionários Eu não lembro do filme Porque o filme é tão fanservice Que eu nem lembro direito Os detalhes Mas eu lembro De ter um esqueminha Com o Buena Festa Vamos sacanear o Buena Festa E o One Piece Adianta O ponto central disso aqui O One Piece Que é o tesouro do Buena Festa Isso leva o filme nas costas Se você quiser levar Por esse ângulo É uma ampulheta Um Eternal Pose Que dá o direcionamento Preciso Da ilha Do Smiling Alguma coisa A ilha que o Golden Roger Deixou o One Piece A ilha A última ilha A ilha secreta Do cenário Isso é um puta Dom Assim Uma sacada Muito pertinente Da direção Porque usar um Eternal Pose Como prêmio Dessa jornada de piratas Como se fosse o One Piece É quase o One Piece De verdade E mostrar a treta do Bullet Com o Golden Roger E como o Golden Roger Se desfez Do Eternal Pose Em todo o esquema Do passado do Bullet E principalmente O que o Luffy faz Com o Eternal Pose Que faz todo o sentido Eu não vou falar O que ele faz Mas faz todo o sentido E a cara do Bug E a cara do Usopp Quando vem o tesouro Também faz todo o sentido Porque eles são as pessoas Que conseguem ver O Eternal Pose Tirando o Luffy E tirando o Buena Festa E o Coisa que sabem disso E é muito estranho Porque se o Buena Festa E o próprio Bullet O Douglas Bullet Tinham esse equipamento Na mão E não usaram Isso é um problema Porque não era do interesse deles Mas é um problema E o que os revolucionários O que a CP0 Tá fazendo ali O que a Marinha Tá fazendo ali Atrás exatamente Do que o Buena Festa tem Ou que o Douglas tem E atrás do Douglas também Porque o Douglas É um fugitivo De um példal O cara é um monstro O cara é um perigo Assim Perigo mesmo Vocês percebem Nesse filme o cara É muito forte E é isso Então tem esse Arco central Esse ângulo central Do Eternal Pose Como One Piece Como tesouro central É interessantíssimo Tem outras coisas ali Outros tesouros São abandonados No meio do caminho A ilha voadora Também que foi feita Ali numa bolha Que virou farinha Por causa do Douglas Bullet Também E o resto do tesouro Do navio Que tava ali Como complementação Do prêmio Esquece Joga pra escanteio Há algumas utilizações Tem muito personagem No filme Então não dá pra utilizar Todo mundo O filme tem Uma hora e quarenta Dá destaque Pra alguns marinheiros Alguns piratas Alguns xixibukais E ponto final Então o filme Ele não tem tempo De ser um fanservice Total Mas ele é um fanservice Bonito É um fanservice Agradável Mas ele não consegue Ser pleno Nesse sentido Então talvez Um pequeno defeito Que ele não consegue Dar conta Da quantidade De personagem Que tem no filme Que é muita gente Mas todos estão ali Com uma função Isso é central Isso é lindo Todos os personagens Têm uma função Mesmo que tosca Tipo o Sago Tem uma função Meio tosca Mas tá ali Um ou outro Tem uma função Um tanto estranha Mas tá ali Funciona Entendeu? Crocodile faz sentido CP0 faz sentido Até o Lux Tá aí O Luch Com o pombo dele Tá ali Então Todos os piratas Da nova geração Estão ali Faz sentido que estejam Por causa desse prêmio Prometido Pelo Buena Festa E junta todo mundo E junta todo mundo E é legal É muito legal Então esse filme Ele não consegue ser ruim Nem que ele queira Mas ele não é um filme Assim Que tem a premissa De ser um grande coisa Ele é um filme Feito pra ser O puro fanservice Funcional O puro fanservice De agradar fã Com roteiro Porque como eu falei Tem roteiro Mesmo que seja mínimo Tem roteiro O Eternal Pose O Bullet O passado dele Até o esquema Do Buena Fest Que eu esqueci um pouco Mas Tudo encaixa Tudo fica Funcional Redondo Tudo fica Bacaninha Entendeu? E é isso É um filme Legal Legal mesmo Então esse foi o último filme De One Piece Ele fica Equivalente ao sexto filme Infelizmente Que é o meu predileto Ele chega a ser melhor Que o Filme do Z Do Z Golden Piece One Piece Z Infelizmente eu acho Que ele é um pouco melhor É Porque ele faz muito bem O que ele tem que fazer E não dá pra negar Que ele é muito competente Esse filme é muito competente Mesmo O que ele propõe Por ele ser muito competente Ele fica pau a pau Com o filme 6 E depois também O 3D 3D é muito bom Então são os melhores filmes De One Piece Segundo a minha opinião Tem uns que são mais ou menos Também não são muito ruins Mas com certeza Mamoru Hosoda Fez um ótimo trabalho Com certeza Esse filme último Fez um ótimo fanservice Com certeza One Piece Z Criou uma Linguagem de animação Muito boa Com um bom enredo Um bom plot E o filme Z Ele conseguiu fazer Um pseudo-cânone Muito bom Com profundidade Que deu um gosto a mais No cenário No cânone No contexto E poderia ser melhor aproveitado Mas não foi Então fica mais ou menos Essa quadrilha de filmes Com o Z Meio que bambiando um pouco Eu acho que realmente O Stamped Ele supera O Z Infelizmente Pelo simples fato De ele ser Competente No que ele propõe Só isso Ele é muito competente No que ele propõe Beleza E o 6 Porque é um filme artístico É um filme com Habilidade de direção Habilidade de Transição Atmosfera Perfeita Muito boa Um ótimo vilão O melhor dos vilões Bem construído Daí tem outros filmes Que tem vilões ruins Ou mal construídos Enfim Esse é o último filme Até o momento De One Piece O 14 O Stamped Acabo por aqui Foi uma longa jornada 14 filmes E meio OVAs Alguns São meio filme OVAs A mesma coisa Falei alguns momentos Que eles parecem Mais OVAs do que filme Amadurecimento constante Dos filmes Chega na nova geração Que é do Strong World Indirante Tirando ali O Gold Que é Um pouco desbalanceado Mas O Strong World Z Gold Mais o Z no caso E Stamped É uma nova geração De filmes Teve os filmes Compilatórios Tipo o de Alabasta Do Chopper Que foram bons filmes Aliás bons mesmo Bodeu a pena Teve vários filmes Meio Treino Que foram os primeiros Engrena mais Dos 6 em diante Tem alguns Que são bem Ruizinhos De estrutura De animação Mas Essa foi a jornada De 14 filmes De One Piece Capo por aqui Não sei se vai ter o 15 Acho que vai ter o 15 Quando tiver o 15 Eu faço também E Até Outros artigos De outras franquias Que eu não sei Qual vou pegar agora Tô na dúvida Vou fazer o artigo Disso aqui E Eu até poderia Fazer o dos ovos Mas acho que é muito Forçação de barra Não vou fazer o dos ovos De One Piece Não Com as outras Coisas que tem Porque Não Deixa eu ver no molhado Não sei se os ovos São bons Deve ser bons Mas eu não vou fazer não Porque eu faço OVA e filme Mas eu vou deixar os OVA Como a Só Eu com os OVA Vendo os OVA Porque eu não vi ainda Mas eu não vou Usar eles Nesse espaço aqui De resenha Também acho que nem vale a pena Ainda não sei Talvez valha Mas eu não vou fazer não Mas é isso aí Esse é o último filme Vejam mesmo Esse filme aqui Ele é Bacana Bacana mesmo Ele consegue Ele consegue chegar Aonde ele deveria chegar Logicamente que Ele não é perfeito Ele não é perfeito Eu só dou um bônus Para ele Porque ele faz O que ele tem que fazer Do jeito que ele tem que fazer Do ângulo que ele tem que fazer Respeita isso Mantenha o fluxo Mantenha a força Mantenha o engajamento E desenvolve Coisas que É até estranho Ele desenvolver Engrandece Personagens que É até estranho Ele engrandecer O Douglas é muito mais Bem desenvolvido Do que o personagem Anterior do filme Do Gold É bem mais interessante E é legal Eu não sei nem o que falar Eu estou sendo fanboy E me repetindo Mas esteticamente Em trilha sonora A trilha sonora É nostálgica Ela traz músicas antigas Também porque ela é lazarenta Traz músicas velhas Para empolgar Traz personagens Mais antigos Também Que tinham o Fox E o Apo Está ali Está engraçado Também está divertido O Bug Ele está um pouco estranho Mas passa A Hancock Está muito boa A boa Hancock Infelizmente O Mihawk Só está ali de bônus Não fez nada útil O Samurai Cego O da Marinha Também Eu esqueci O nome dele agora Infelizmente Ele não tem tanto destaque Esse tem um pouco Mas a luta dele Com o Zoho é linda É bem linda Então bacana E é isso Acabar por aqui Pessoas Obrigado por me ouvirem Até uma próxima vez Eu não sei qual vai ser O próximo filme Nem qual a próxima franquia Que eu vou pegar Perdão Me estendi demais Até mais aí Falou